Na segunda-feira, dia 4 de abril, o vereador Luiz Lacerda do PT retornou às atividades na Câmara Municipal de Anápolis. Ele ficou licenciado por um ano e dois meses para uma secretaria da Prefeitura Municipal. Nós conversamos com ele agora sobre as expectativas para o término do mandato. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara e eu gostaria que o senhor falasse então para a gente um pouquinho desse tempo que o senhor ficou fora. Qual foi essa secretaria e as atividades que o senhor assumiu fora da Câmara Municipal? É prazer a todos nós de retornar à Câmara Municipal, ao Legislativo, onde na realidade é a nossa casa. É onde nós fomos eleitos aí para poder representar a população. Fomos eleitos em 2012 e tivemos a oportunidade, inclusive, de presidir essa casa por dois anos e fomos agora emprestados para o Poder Executivo naquele intuito de fortalecer ainda mais o relacionamento harmonioso que existe entre a Câmara Municipal e o Executivo. Acho que nesse sentido nós conseguimos cumprir bem o nosso papel e tivemos a oportunidade também de abrir a vaga aqui para o nosso suplente, vereador Alfredo Landim. Mas eu vejo que é um ato de valorização do Executivo ao Legislativo. Ao puxarmos o prefeito municipal, ao puxar um vereador da casa para servir o Executivo, vejo que ele está valorizando toda a Câmara Municipal. Uma vez que nós fomos para lá, justamente cedido, devidamente licenciado pela casa para cumprir esse papel no Executivo. Então vejo, acima de tudo, como um gesto de valorização do prefeito à Câmara Municipal. E retorno agora para dar sequência aqui no nosso mandato, que vai até o dia 31 de dezembro e também para ir para o projeto de reeleição. O senhor, na verdade, então, com esse cargo dessa Secretaria, nem ficou afastado totalmente das atividades da Câmara. A gente aqui nos bastidores via o senhor direto aqui, justamente para fazer essa ligação. É, uma das nossas funções nessa tarefa lá dada pelo Executivo foi justamente isso, fazer o elo entre o Legislativo e o Executivo, tentar fortalecer essa relação harmoniosa que existe entre as duas casas. O prefeito João Gomes tem valorizado a Câmara Municipal toda vez que pode. A Câmara também tem dado a resposta, tem feito aqui o debate dos projetos importantes para a cidade, tem aprovado. Então, hoje nós temos uma parceria que é saudável para o município. E a nossa função lá à frente do Executivo foi justamente fortalecer essa parceria e será a nossa função aqui na Câmara também. Estaremos defendendo cada vez mais esse bom relacionamento que existe entre o Legislativo e o Executivo, porque vejo que dessa forma quem ganha é a nossa população. Vereador, quais são as expectativas, então, para estes oito meses que restam do mandato? Nós ainda temos aí, como você bem disse, esses oito meses de mandato, embora este ano seja um ano eleitoral, onde todos os pares vão buscar a reeleição, mas vejo que a Câmara está sempre atenta. A Câmara sempre soube diferenciar o período eleitoral, obviamente agora nós temos aí os partidos, cada um buscando o seu objetivo, mas aqui dentro da Câmara Municipal o nosso projeto, o nosso partido é a cidade de Anapos. A Câmara tem demonstrado isso e quando é chamada para o debate dos projetos importantes aqui na cidade de Anapos, tem dado a resposta à altura e contribuindo com essa parceria que nós colocamos aqui. Sempre que vem para cá os projetos do Executivo, o Executivo tem também mandado para cá bons projetos para a população e os vereadores têm realmente sabido diferenciar o que são os projetos que são mandados aqui para a Câmara Municipal do embate, da disputa política. Então vejo que hoje nós temos um Legislativo bastante maduro e que entende a importância dessa parceria que existe hoje entre as duas casas. Enquanto vereador, legislador, oito meses, ainda dá tempo de fazer muito para a população, para a cidade? Claro que nós temos aí, por ser um ano eleitoral, as atividades da Câmara não serão tão intensas como nos outros anos, mas sempre há espaço para boas ideias, para bons projetos. No que diz respeito à votação dos projetos, ao debate dos projetos importantes para a cidade, eu não tenho dúvida que a Câmara continuará aí no mesmo ritmo. Obviamente nós temos algumas atividades que poderão até ser prejudicadas pela disputa eleitoral, mas nada que vai impedir a Câmara de fomentar o debate aqui e de estar realmente votando os projetos importantes para a cidade. Nesse ponto, nossos vereadores têm sido muito responsáveis e eu não tenho dúvida que, nesse sentido, os trabalhos não terão nenhum tipo de prejuízo aqui na Câmara Municipal. Nesse tempo que o senhor ficou fora, agora o senhor já está na segunda sessão, desde que o senhor voltou, deu uma saudade desse debate e já está no sangue do vereador? Na realidade, é o nosso, aqui que é realmente a casa que a gente participa dos debates, é a casa para a qual a gente foi eleita, para representar a população. E vejo, sempre fui um defensor da Câmara Municipal com mais cadeiras, porque entendo que com 23 vereadores, ao invés de 15, igual a gente tinha, a cidade fica mais bem representada. O vereador é o agente político mais próximo da população, é aquele que o eleitor confia nele, é aquele que o eleitor vem cá encaminhar, as suas reivindicações, sabe aonde ele mora, sabe o telefone dele. Então eu acho que quanto mais vereadores nós tivermos, melhor para a população. E a resposta está aí. Hoje nós temos aí praticamente quase todas as regiões das cidades representadas aqui na Câmara Municipal, é uma porta para o eleitor, para o cidadão vir aqui e bater, dialogar com o seu vereador, fazer as reivindicações. Então entendo que quanto mais cadeira de vereadores nós tivermos aqui, e quanto mais atuante nós tivermos também os nossos vereadores, quem ganha com isso é a população. Então aqui hoje com 23 gabinetes, a população está muito melhor servida do que com 15, eu não tenho dúvida disso. E os nossos vereadores têm dado a resposta à altura, trabalhando intensamente nos seus gabinetes, participando dos debates, de audiências públicas. Você vê que frequentemente nós temos aqui na Câmara Municipal diversos requerimentos sendo aprovados de todos os assuntos aí da cidade, de todas as regiões, de todos os bairros. Isso é uma prova de que os vereadores estão trabalhando e estão atentos ao que está acontecendo na cidade. Muitas vezes a gente não consegue resolver todos os problemas, mas o importante é que esses problemas estão sendo debatidos aqui na Câmara Municipal e as autoridades responsáveis tomando conhecimento para a importância de estar encaminhando as soluções. Então vejo que apesar de ser um ano eleitoral onde, sem dúvida nenhuma, as atividades de todo o Legislativo Municipal pelo Brasil afora ficam um pouco prejudicadas, mas nada que vai causar aí um impacto negativo para a nossa população. Os trabalhos aqui, nesse sentido, continuarão de forma intensa. Vereador, nós agradecemos então essa entrevista aqui na TV Câmara e desejamos ao senhor sucesso neste final de mandato. Eu que agradeço pela oportunidade e parabéns a vocês pelo trabalho. Obrigado.